E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu tô trazendo uma partida de Bullet Force Muita gente tava esperando o WordApp trazer essa gameplay que eu tô ligado O pessoal ficava me cobrando aí, só que eu tava esperando um milagre divino Esse jogo funcionar no meu tablet Tentei de tudo, até Jelly Tools não funcionou Falei, quer saber? Eu vou jogar no celular mesmo Então não notem um pouco da ruindade aí, a dificuldade de eu estar jogando no celular Porque nem Modern Combat 5 eu jogo no celular, pra vocês terem uma ideia Eu sempre jogo no tablet Então, é questão de espaçamento, né? E eu queria ver com vocês, eu preciso da ajuda de vocês Jogadores de Bullet Force Qual que é a bendita sensibilidade que vocês usam? Meu, eu ainda não consegui acertar com a sensibilidade Pra tá jogando, simplesmente Eu não achei ainda, vocês acreditam? Eu tô tentando, eu tô testando várias sensibilidades Até achar ideal, mas eu quero ouvir de vocês Qual sensibilidade vocês jogam? Deixa aqui nos comentários Sensibilidade de movimento e a sensibilidade de mira E eu espero que eu possa tá melhorando nesse jogo No celular, não vai ter jeito Vou ter que treinar no celular Por mais que pra mim seja muito difícil Mas beleza Eu conto com o like de todo mundo aí Pra fortalecer esse vídeo Se vocês querem mais gameplays de Bullet Force Entendeu? Então, deixa o like E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal Ative o sininho Pra receber todas as notificações E não ficar fora de nenhuma Mas é isso, galera Tamo junto sempre Valeu, muito obrigado Até a próxima Fui Achou que ia ficar sem o Piu E minha pesada Toma como Youtube Mua Ai 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 . 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 Obrigado.